É, e nesse vídeo aqui eu quero passar pra vocês aqui as configurações, gente, é, vou passar as configurações desse projeto top aí do nosso amigo Sérgio, Sérgio da Lindágua, apesar do alto-falante deles, né, já ter sido feito o reparo, não tá 200% o SDS, mas vou passar pra vocês aqui os cortes, as configurações que nós fizemos aqui nesse projeto e, né, o negócio que realmente ficou top. Já vai se inscrevendo no canal pra fortalecer e, claro, né, pra você, pra algoritmos te entregar cada vez mais conteúdo como este. Vamos lá, na configuração do grave aqui, ficou com um HPF de 55 Hz, né, nós jogamos ali o Dunquip's Healer, lembrando que isso aqui não foi feito pelo Romo, tá, gente, peguei o projeto da caixa, fizemos tudo certinho pra não, né, porque corte de crossover sabemos que não é feito de qualquer jeito, se bem que a maioria das pessoas fazem de qualquer jeito, mas, é, tem que ter os parâmetros da caixa, tem que saber tudo certinho pra poder fazer e não estragar os alto-falantes, né. Então, eu conversei com o Elton Gonçalves, que foi o projetista da caixa, e aí ele falou pra mim, passou esses cortes aqui que vocês vão ver em seguida, então o grave começa aqui em 58 Hz, Linguid's Healer 48 e vai até 180, é, 180 Hz, Better World, né, topologia do corte do LPF do grave do SDS 2.7. É claro que esse sistema tem coisa ainda que dá pra fazer, dá pra melhorar, dá pra aprimorar cada vez mais, a gente sabe que corte de crossover, mais que você segue ali, o padrão do fabricante do projeto, da caixa, né, do fabricante da caixa e também do alto-falante, mas a gente sabe que dá pra melhorar aí, determinadas faixas, o corte de crossover, a gente pode mudar ele de música, de uma música pra outra, pra poder ter mais rendimento e trabalhar de uma forma mais bacana, é claro que isso também pros mais profissionais, pra aqueles que querem extrair mais aí do seu som automático, e às vezes o cara muda, ah, cara toca um pancadão aqui, o cara muda o tipo de corte pra poder ter uma melhor performance num determinado estilo musical. E o médio do homem, rapaz, começa em 110, é isso mesmo, 110 Hz, lembrando que isso aí foi o Elton Gonçalves que pediu pra fazer, eu achei baixo demais, porém o médio trabalha bonito, responde bacana, a caixinha, né, que foi projeto também do Elton Gonçalves, responde muito bem, começando em 110 Hz, Liquid Healer 24, é meu irmão, o negócio ficou sinistro, pensa na caixinha, que na hora que tá tocando o Mala Aberta, até o gravão do Mala Aberta, você escuta sair ali junto com os médios, e é claro que não é nada também assim, sabe, não, está estranho, não, sai bonitinho, o médiozinho chega a reproduzir até mesmo algumas frequências ali do Mala Aberta e tudo bonitinho. E o médio tá indo até 1000, né, o LPF do médio aí, até 1000 Hz, 1 kHz, o médiozinho, Liquid Healer 48, ficou top demais, e todo esse sistema aí, o que mais me impressionou foi a parte de alta, principalmente a performance desse médio. E o Elton Gonçalves, parabéns pela caixinha de médio, ficou fantástica essa caixa, cara, me impressionou. Aqui o corte da corneta, nada, né, corneta começando em 650 Hz, 650 Hz, Liquid Healer 24, esse é o corte da corneta, até 5000 Hz, BT 24, e o Twitch pegando de 5000 até seus 17000, aqui não tem muito segredo, parte de alta não tem muito segredo, né, geralmente você pega ali a faixa de resposta do Twitter, a faixa de resposta do driver e aplica, e aí conforme você sobe o médio, né, ele começa a chegar perto da corneta, aí você tem que ver o ponto de crossover e tal, e aí passa a ser menos, passa a ser menos problemática aí essas partes de alta aí, até porque o range de frequência da corneta e do Twitch é bem grande então, né, o Twitch e corneta já faz o restante aí, a partir dos 650 Hz, né, a partir de 650 Hz pra cima, o corneta e o Twitch já conseguem cobrir tudinho e fazer bonito, então a gente tem que cuidar mais aqui, é do ponto de crossover entre o médio, né, que aqui o médio, cadê o médio? O médio começa aqui em 110 e vai até 1000, aí é onde ele acaba cruzando aqui com a corneta, que começa em 650, mas tudo bem, tudo bom. Galera, e essas são as configurações desse projetinho top, que muita gente gostou, assistiu o vídeo, e várias perguntas chegou aqui sobre esse projeto, e essas são as configurações, e qualquer outra dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários, que nós vamos estar trazendo mais vídeos aí. Tem vídeo aqui no canal já do projetinho tocando, é só você pesquisar aqui dentro do canal pelos vídeos do Eros S2S 2.7 e 420HQ, que você vai encontrar aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje, falou, valeu, forte abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.